Cátia Facchinetti, psicóloga, já está aqui no estúdio comigo no dia de hoje, e hoje nós vamos ter um papo reto com ela, um papo sério. Ela é psicóloga e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de saúde mental, né? Ela é coordenadora da saúde mental do nosso município de Moarama. Vocês sabem muito bem que a Gisele Texdorf, psicóloga, já esteve no programa duas vezes, duas, três vezes, e ela é uma psicóloga que atende particular. O que que acontece? As pessoas começaram a procurar, procurar ela, procurar, muitas pessoas procuraram para atendimento gratuito. Ela não faz atendimento gratuito, tá bom? Daí foi onde que nós corremos atrás da Cátia. A Cátia veio, está aqui com a gente, nós vamos falar um pouquinho a respeito do atendimento, a saúde mental do município, né? O atendimento gratuito. Vamos ver como que está esta área, então? Tudo bem contigo, Cátia? Tudo bem, olá. Primeiro, agradeço a oportunidade, né? Nós agradecemos. É uma temática tão importante, né? Em alguns momentos, pouco falada. Então, já há alguns anos, eu estou ali, integrando a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, atuando na coordenação do setor de saúde mental, né? Frente a isso, a gente se depara com várias situações, temos alguns serviços no município. Agora, nesse momento de pandemia, então, né? Uma preocupação muito grande em dar suporte. Deve ter aumentado muito. Exato, exato. Então, a gente se preocupa muito em dar o suporte para o paciente, né? A gente fala que a gente cuida tanto de todo o corpo, né? E não podemos abandonar, esquecer da nossa mente, né? Verdade. Então, por conta disso, a gente se organiza dentro de um formato, dos chamados fluxos, né? Que é tão complexos de compreender, né? E acessar. E por conta disso, a gente vem atuando, atendendo alguns pacientes, possuímos alguns serviços, né? Serviço de coordenação, em específico, tem algumas atribuições relacionadas um pouquinho mais à gestão, né? Mas é um trabalho muito importante, de extrema relevância para o município. Com certeza. Agora, o município, gente, é cento e poucas mil pessoas, né? Cento e dez, cento e quinze mil habitantes da nossa cidade. E eu não sei também se o atendimento é só da nossa cidade. Exato, somente de um Moarama, é isso. Agora, o município tem o suporte suficiente para atender as pessoas que precisam de um tratamento ou de um atendimento saúde mental, vamos falar assim? Sim, nós temos o serviço de atendimento psicológico, né? Que é onde nós temos um número de profissionais da psicologia que atende toda a demanda do município. Sabemos que tem uma demanda reprimida muito significativa, o número de profissionais não se torna suficiente por conta de ser uma demanda crescente. A gente sabe hoje que são várias as queixas, né? Desde os transtornos mentais, a conflitos familiares, a questões que envolvem luto, trabalho. Então, hoje a gente está ali para atender toda a população. Então, o serviço de atendimento psicológico, infelizmente hoje, tem essa questão da demanda reprimida. Existe uma fila de espera, né? O assunto mais comentado. De fato, existe, né? Como vários outros serviços. O que a gente coloca sempre é que, dadas as queixas e as urgências, esse serviço sempre se articula dentro de um processo de triagem para atender alguns pacientes de imediato. A gente sabe que toda queixa é muito individual, muito singular. A gente não desconsidera as outras queixas, né? Mas a gente sabe que algumas delas têm uma proporção maior e a necessidade de um atendimento mais imediato. Então, dessa forma, o que a gente sempre comenta com a nossa rede de atendimento do município, não só dentro da Secretaria de Saúde, mas dentro da Secretaria de Assistência Social também, é que informe, né? E oriente sempre as pessoas a buscarem o serviço através das unidades de saúde. Então, estou com uma demanda, uma queixa, preciso de uma psicóloga ou meu filho com uma dificuldade escolar, isso acontece muito, né? Mesmo a gente estando agora com as crianças fora da rotina escolar. Então, a gente sempre orienta nesse sentido, né? Toda e qualquer atendimento da saúde mental hoje no município demanda da via da unidade de saúde. É o que a gente chama da porta de entrada, né? Então, ah, mas eu vou lá no SAP, o que eu preciso fazer? A orientação é essa, busque a sua unidade de saúde, ela está no seu território, é o local mais próximo da sua casa. Exatamente, o postinho de saúde. O posto do seu bairro, vamos falar assim. Exatamente, o postinho que fica ali no bairro, próximo de casa, esse é o primeiro lugar a ser procurado. O porquê? Porque lá eu tenho vários atendimentos que envolvem o cuidado, né, desse paciente. Então, eu tenho médico, tem equipe de enfermagem, que pode avaliar um todo. Então, às vezes, eu acho que eu preciso só do psicólogo, mas de repente eu chego lá no postinho, pera, não. A senhora precisa, né, de um outro médico também. Precisa, vamos verificar aqui algumas questões de saúde geral. Então, por isso, o fluxo do serviço de atendimento psicológico se parte da unidade de saúde. A gente sabe, né, Kátia, mas agora, né, o postinho está atendendo só COVID, né? De fato, está bem complexo. A gente sabe da dificuldade agora de acessar alguns serviços por conta dessa pandemia, não tem uma previsão disso tudo acabar, né? A gente iniciou recente as vacinas, espero que passe rápido e que acabe logo. Mas, é, logo na recepção dos postinhos, fala, não, eu não quero entrar, não quero nada, não, só vim aqui, preciso do encaminhamento psicológico, como que funciona? Eu posso vir outro dia? Tem um dia que eu posso passar pela enfermeira responsável? Ou o médico pode me atender? Porque as unidades estão orientadas, né, a fazer essa acolhida. A gente sabe que tem dias que foge um pouco da rotina da unidade, é muita gente, acontece uma intercorrência, mas esses profissionais todos estão ali para ter esse entendimento de que os pacientes vão buscar o postinho para conseguir o seu encaminhamento para o SAP, que é o serviço de atendimento psicológico, onde é realizada a terapia, o atendimento da psicóloga individual, e a gente atende toda a população acima de seis anos. Então, crianças, adolescentes, idosos, né, toda a demanda do município vai para o SAP, que é o serviço de atendimento psicológico. Atende crianças, então, também. Acima de seis anos. Dadas algumas particularidades, né, a gente acaba prestando um atendimento. Psiquiatra também? Os psiquiatras, eles também têm o mesmo fluxo. Então, eu busco a minha unidade de saúde através da conduta médica ali do médico do meu postinho, é ele que vai me encaminhar ou para um psiquiatra, ou para um neuro, né, para qualquer que seja o especialista que ele vai encaminhar, sempre é no postinho. Aí, os psiquiatras, eles não ficam lá no SAP, eles ficam lá no SEM, que é o Centro de Especialidades Médicas. Mas esse encaminhamento também parte do postinho. Quais são os psiquiatras que atendem nesta área? Hoje, nós temos no município três psiquiatras. A doutora Camila Casarim, né, que atende a demanda infantil. A doutora Carles Carpante, que atende também adultos. E o doutor Adriano Maldonado. Hoje, nós contamos com esses três profissionais. Todos eles concentram o atendimento lá no Centro de Especialidades Médicas. Primeiro, as pessoas têm que passar pelo psiquiatra, então? Ele que vai encaminhar para os psicólogos? Não necessariamente. Ou a... O próprio postinho. Quem faz a triagem ali, avaliação, tudo que vai encaminhar. Exato. No próprio postinho, a enfermeira, mediante acolhimento, o médico ali do postinho, né, ele já vai fazer toda essa avaliação e ele vai te encaminhar para o psicólogo. Ou ele vai optar em primeiro encaminhar para o psiquiatra, para o psiquiatra poder investigar um pouquinho mais. E daí, então, encaminhar para o psicólogo. Mas o encaminhamento para o SAP, ele pode ser a partir do posto, sim. Não necessariamente de um médico especialista. Quando eu fiz a última matéria sobre suicídio, apareceu muitas pessoas, né, procurando ajuda. Aparecem muito esses problemas, assim, Cátia? Sim, aparecem bastante, né? Que triste isso, gente. Exato. Nós temos, assim, questões bem variadas, bem subjetivas, que envolvem vários contextos, né? A gente tem uma preocupação muito grande. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma incidência, né, de um número bem significativo de mortes no nosso município. Então, é uma preocupação muito grande. Por isso que quando, né, nos chegam esses casos de ideação, de próprio pensamento suicida ou tentativa, nós temos, né, pensamos de imediato, organizamos dentro da nossa realidade o atendimento o mais rápido possível. Né, muitas coisas escapam às nossas mãos, né? É um assunto delicado. Tem aquele tabu que depressão é safadeza, né? Muitas coisas envolvem também, gera-se um estigma. Um estigma e nós sabemos que a pessoa portadora de alguns transtornos, ela sofre com essas questões. Então, muitas vezes a dor é tão grande que ela não consegue buscar ajuda e toma outras atitudes. Nos casos que a gente toma conhecimento, nós sempre, né, buscamos ali realizar uma buscativa, mapear, diagnosticar o que acontece para de imediato ofertar o cuidado médico e o cuidado necessário da saúde mental. Quando a pessoa passa por um tratamento, vamos imaginar um suicida, né? Uma pessoa que está aí com tantos pensamentos. Você depois tem um apoio, tem um acompanhamento? Sim, né? Dentro do que tem a temática, o assunto suicídio, a gente sempre coloca a importância de vários profissionais atendendo esse paciente, né? A gente sabe que existe a necessidade de um acompanhamento medicamentoso, a própria terapia em si. Então, sempre é conciliado alguns acompanhamentos. Então, a partir do momento que essa notícia é recebida ali pelos profissionais de saúde, já de imediato é dado alguns encaminhamentos, sim. Então, possivelmente encaminhamento para o psiquiatra, né? E daí, no mesmo tempo, para a psicologia. A gente fala muito no SAP, que é o Serviço de Atendimento Psicológico, mas nós temos também no município o CAPS II, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende os transtornos graves e fica ali na Avenida Getúlio Vargas. Então, é um trabalho bem bacana que acolhe, acompanha, né? E presta atendimento para muitos pacientes. Então, nós temos uma equipe multiprofissional lá de enfermeiros, psicólogos, né? Pedagogo. Nós temos o próprio doutor Bianco, que é o psiquiatra responsável pelo serviço. Então, também vale a pena divulgar que é um serviço que atende muita gente no município. Pessoas que já sofrem com algum transtorno, pessoas que passaram por uma situação que gerou uma questão mais grave, elas são atendidas lá também. Assim como elas, as suas famílias, né? Os CAPS vieram dentro de um formato para empoderar, para colocar esse paciente ali dentro de uma convivência ampla, né? Trazer realmente, de fato, a rotina de uma normalidade, porque a gente sabe que muitos pacientes, infelizmente, acabam não conseguindo realizar a sua rotina habitual diante de uma situação da saúde mental. Agora, é claro que o município não consegue atender todo mundo. Sim. Né? Fica uma deficiência, né? Fácil. Porque imagina quantos psicólogos e psiquiatras teria que ter o município... Exato. ...para poder atender a demanda. Sim. E com a pandemia, com certeza, é lógico, que os problemas também, os transtornos aí, devem ter triplicado. Sim. É uma preocupação muito grande, né? Os profissionais da área, a própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? Coloca essa preocupação com esse pós-pandemia, que a gente ainda não está no pós-pandemia, né? A gente precisa continuar se cuidando nesse sentido. Então, é algo que a gente se preocupa muito. As demandas, elas irão aumentar, com certeza, já aumentaram, né? É um período que foi delicado para muita gente, não só da saúde mental, mas questões estruturais, econômicas, financeiras, e a gente sabe que isso desestabiliza o nosso emocional. A gente, como você disse, é uma demanda muito grande, crescente, mas é aquilo que eu sempre falo. Não deixe de procurar ajuda, né? Ah, o SAP demora? Não consigo ir no meu postinho, né? Mas cria um ciclo bacana ali de amizade, de diálogo, às vezes um vizinho, né? Alguma coisa nesse sentido. Os médicos psiquiatras colocam sempre a importância de ter uma rotina bacana, desde alimentação, um sono adequado, uma atividade física mínima, que seja uma caminhada ali ao redor mesmo da casa, ali na rua. Exato, né? Então, às vezes a gente coloca muito essa questão dos cuidados da saúde mental em alguns profissionais e acaba esquecendo um pouquinho, né, de realizar uma parcela também que traz muito benefício. Então, sim, a gente tem essa preocupação. O pós-pandemia vai gerar ainda mais, né, demanda para a saúde mental. Porque a gente não sabe ainda quando vai ser o pós. Exato, né? A gente está aí bem ansioso para que isso termine logo, mas os cuidados necessários, eles são, né, de imediato e se fazem muito eficientes. Eu costumo dizer que a gente tem uma obrigação da manutenção da saúde mental daqueles que nos cercam, né? A gente costuma ouvir muito em algumas queixas, ah, eu não aguento o meu trabalho, ah, a minha família na escola, né? Então, eu acredito que nós também temos a responsabilidade no cuidado e na manutenção da saúde mental daqueles que nos cercam, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar mesmo de identificar quando alguém precisa de ajuda, né? Não ser muito rigoroso com as palavras, estabelecer uma boa rotina dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. São questões mínimas, mas eu acredito que traz muito benefício para a gente. Até que a nossa vaga sai, ela não sabe, né? Até que a gente consiga o atendimento desejado. E vamos falar a respeito, né? Desse atendimento psicológico aí do nosso município, o atendimento gratuito que muitas pessoas estão em busca. Kátia, quem que procura mais o atendimento psicológico? O homem ou a mulher? Ou o jovem, o adolescente? As mulheres procuram mais. É. As mulheres procuram, né? Muitas vezes é interessante observar que elas não procuram às vezes para ela mesma, né? Mas elas buscam muito para os filhos. É mesmo? Existe uma preocupação dessas mulheres nos cuidados com seus filhos. Exato. É. E tem alguns casos, inclusive, que a mãe chega lá, né? De início é feito todo um trabalho para conversar com o responsável por esse paciente, por essa criança, ou adolescente. E às vezes o familiar acaba sendo inserido porque a gente sabe que uma situação acaba gerando um sofrimento dentro, né? De todo o contexto familiar em que aquele paciente está inserido. As mulheres, sim, buscam mais, né? Os adolescentes, a gente teve esse período aí sem a rotina escolar, então teve um número bem crescente também nos adolescentes. Existe uma preocupação nessa faixa etária da adolescência, né? As crianças menorzinhas ficam mais, se distraem mais facilmente. É mais fácil. essa questão, isso, né? Dos adolescentes terem ficado um pouco mais ociosos, a internet, né? Vende-se muita coisa desnecessária. Então os pais buscam, sim, na grande maioria, mulheres e mães. Eu ouvi falar que cresceu muito, né? Mais a área das adolescentes até mesmo a tentativa de suicídio. Aumentou bastante. Exato. Tem um número significativo. Agora, o que que leva um adolescente ou um jovem ao suicídio? Por quê? São fatores bem distintos e singulares em alguns casos, né? Mas a adolescência em si, ela é um período de transição, né? Em que eu vou deixando aquele corpo infantil e vou adentrando na vida adulta. Para alguns adolescentes é um processo complexo que envolve várias coisas, desde lidar com a independência, com a própria questão da sexualidade, a questão do contexto social, de ser enturmado, de ser, né, desinibido. Então, são várias questões que envolvem essa faixa etária. Mas eu, né, sempre digo para a gente estar bem atento aos nossos adolescentes, principalmente no silêncio deles, né? Essa coisa de ficar muito no quarto, a internet, a gente não consegue saber o que eles estão consumindo. E os pais, às vezes, não... Exato. Não dão atenção necessária para esse adolescente e aonde que eles ficam mais desesperados, eles não sabem para onde correr. Exato. Eles acabam consumindo o que a rede social vende. E, às vezes, essa rede social não tem, não condiz com a realidade desses adolescentes, o que pode causar um certo conflito. Então, o ideal é sempre que monitore o que esse adolescente está fazendo, né? A gente sabe da correria dos pais, né? A loucura toda. Mas o ideal é que tire ali pouco tempo, desde que com qualidade, filho, o que você está fazendo, né? O que você está assistindo? Eu acredito que esse acompanhamento é necessário, porque senão ele fica muito no virtual e a gente sabe que a realidade é um pouco mais dura e isso pode trazer alguns conflitos. É, eu sempre falo que os pais têm que prestar mais atenção, às vezes, nos filhos, né? Principalmente os pais que trabalham fora. Exato. Vamos imaginar, vocês trabalham fora, o seu filho adolescente estuda de manhã, ele fica a tarde toda em casa, o que ele fica fazendo a tarde toda em casa? Eu acho que monitorar nunca é demais, né? Nunca é demais. A criança, quando é pequenininha, quando ela está quieta, todo mundo já sai para ver o que é que acha que é arte, né? Se ela está quietinha, pode saber que ela está fazendo arte. Eu sempre ouvi isso. É, e o adolescente, de certa forma, não é muito diferente, né? Nada em excesso é positivo. Então, esse silêncio de masa, uma timidez de mais, então, deve ser observada e, se caso for necessário, buscar ajuda, assim. Talvez não necessariamente está desenvolvendo um transtorno. Um ou outro atendimento pontual, uma acolhida, uma orientação. Ah, mas ele não conversa comigo. Ah, mas ele conversa com o tio. Traz o tio, proporciona um momento com esse familiar que ele tem um pouco mais de intimidade, que você sabe que ele vai conversar. Eu acho que toda estratégia é válida e tem que ser considerada. É, porque eu sempre falo que a gente tem que ter um ouvinte. Sim. De confiança, né, de preferência. Exato. Não é aquele ouvinte que você fala, você precisa conversar um assunto, mas aquele assunto não pode, tipo, entre aspas, não pode vazar. Então, daí você procura alguém para conversar. e, às vezes, essa pessoa, como dizem, deu colinho nos dentes. E daí, o que acontece? O transtorno é maior. Exato. A pessoa já não passa a comer direito, muito menos dormir, e daí o que vai acontecendo, né? Ela vai enchendo a cabecinha de coisas e pode chegar ao suicídio. Sim, uma relação de confiança é extremamente importante nessa fase. Alguém que esse adolescente tenha vínculo, que tenha intimidade, que tenha, né, intimidade para perguntar mesmo as suas dúvidas. E que não é errado. Nós temos que ter alguém, e é bíblico, gente, temos que ter um alguém para conversar. Mas alguém de verdade, assim, uma pessoa séria. Exato. Uma pessoa que não vá distorcer a realidade. Exatamente. Porque jogar no Google algumas perguntas nessa fase de adolescência é muito arriscado, né? Então, se os pais não conseguem atingir, chegar até esse adolescente, verifica quem da família exerce essa função, talvez um vizinho, permita que saia com algum colega, né, que tenha um pouquinho mais de intimidade, confiança, para que esse momento também ocorra. Porque é um período e uma fase de muitas interrogações. E isso é muito arriscado em alguns momentos. E que muitos adolescentes postam tudo, colocam tudo na internet, né? Exato. Estão fazendo bagunça lá, estão fazendo alguma coisa, tudo, bebendo, e vão jogando na internet. E não é o caminho. Então, tem que cuidar muito sempre disso, né? Os pais têm que prestar bem atenção para não se arrepender depois. Perca um tempo hoje, que nem é perder tempo. Isso é amor. Quem ama, cuida. Então, preste atenção nos seus adolescentes, nas suas crianças. Nas crianças, vê o que as crianças estão lá, né? Lá no computador, o que é que estão fazendo. Tem tanta coisa boa na internet, tanta coisa boa, mas tem muitas porcarias também. E que vai levando os adolescentes devagarinho, vão levando as crianças, e quando você vê o assunto, a coisa está muito séria. Muito séria mesmo, que daí só um profissional, e olha lá ainda se um profissional dá jeito. Não é verdade, Kátia? Sim, eu acho que esse cuidado nunca é demais, né? Não. Se aproximar. E não é perca de tempo. Não, muito pelo contrário, é uma construção, é um vínculo necessário, né? Então, a gente tem que estar atento a pequenos detalhes. Exato. Onde todos que o cerca e estão em contato, também tem sua parcela, também tem sua responsabilidade, né? É, porque às vezes, eu falo assim, ah, o meu filho tem muitos amigos e sai, 15, 16 anos, chega em casa de manhã, né? Será que ele, né? Eu tenho muito medo dessas coisas. O não, quando necessário, é muito saudável também, né? O não existe para ser falado. E às vezes, eu falo assim, ah, não sei. E daí o não sei já quer dizer sim. Então, daí fica aquela briga entre pai e filhos e não sabe para onde vai, o que vai fazer. Eu acho que ele deixou. Eu vou insistir mais um pouquinho. Cuidado. Mesmo. Né, Kátia? Agora, você falou das mães. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. As mães procuraram um atendimento psicológico não para elas, mas sim para filhos. Mas esses filhos são adolescentes ou são as crianças? Olha, as mães procuram muito por questões vindas da escola. É? É, exato. Que interessante. Sim. Por quê? Porque nessa rotina exatamente muito corrida, as crianças vão para a escola, né? E daí, de repente, é o momento em que ela mais confraterniza, que ela brinca, que ela se desenvolve. e talvez algumas coisas aparecem lá. E daí, né? Esse contato com a escola ou a mãe, ora, fazendo a tarefinha ali, percebe que tem alguma coisa estranha ou a criança fala alguma coisa. Então, é muito comum também a gente se deparar... Prestar bem atenção. Exato. A gente se deparar com essas mães preocupadas em questões que envolvem a escola. Uma outra coisa que é bem interessante também é as crianças, quando a mãe percebe uma certa agressividade, uma mudança muito rápida no comportamento. Aquela criança que é mansinha, que é quietinha, muito na dela, de repente... É. E elas percebem, né? Que é um sinal de que algo não vai bem. Então, esses contextos são os mais frequentes, de certa forma. Questões relacionadas à escola, né? Não só de aprendizagem, mas de comportamento. E questões ali na rotina da própria família mesmo. Então, as mães, eu brinco que elas são muito atentas, né? Coisas que ninguém vê ali, de repente... Ela sente. Vó também, porque é uma realidade nossa aqui, né? Muitas famílias têm a sua avó, seu avô ali em casa, ou dentro do quintal, ou no bairro. Então, os avós também são muito atentos. E essas crianças são vistas em alguns momentos por uma mudança brusca de comportamento. E daí as mães buscam, sim, o postinho por conta disso. Pra tentar verificar o que tá acontecendo. Porque ele não era assim. As coisas mudaram. Mudou muito. Mas aí a gente começa, né? Dentro desse processo mesmo, as psicólogas que atendem no SAP, né? Começam esse processo da própria triagem, ali da conversa com os pais. E daí sempre vê que teve um gatilho, alguma coisa aconteceu. E daí é onde o acompanhamento começa. Agora, Kátia, vamos falar dos... Onde que... Vamos fazer um repeteco aqui. Onde que pode ser atendida essas pessoas? Onde procurar tudo? Porque as pessoas procuram também por motivo de drogas, não? Procuram também por motivo de drogas, né? Então, aí são outros serviços que nós temos no município. Isso é uma outra situação. É uma outra situação, mas que diz muito respeito à saúde mental, né? Nós temos no município, não é de responsabilidade via Secretaria de Saúde, né? Através do CISA, da 12ª Regional de Saúde, nós temos o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, de Álcool e Outras Drogas. Então, lá é um serviço porta aberta, eles atendem toda essa demanda, né? Dessas pessoas que fazem uso abusivo de álcool ou alguma outra droga. Então, é um serviço que vale a pena divulgar também. Ele não é gerado, é cuidado por nós, né? Não é da nossa referência, porém, ele atende a população de Humuarama e a população dos municípios ao redor. Então, esse em específico... É a 12ª Regional. Exato, os municípios pertencentes à 12ª Regional. Eles realizam um trabalho muito bacana, tem a psiquiatra de referência, assistente social, psicólogo. É no mesmo formato do CAPS-2, que daí é nosso no município, e que atendem os transtornos graves. Então, acho bacana divulgar esses dois serviços que o Humuarama possui, tanto o CAPS-AD quanto o CAPS-2. Todos eles atendem porta aberta, então, necessariamente, eu não preciso passar no meu postinho de saúde. Eu posso chegar lá e me informar de como funciona, quando que eu posso voltar. Direto no CISA? Exatamente. Nos CAPS. Nos CAPS. Isso, isso. Tá prestar atenção? Exato. Nos CAPS. Vai direto lá e vê tudo como é que funciona e já pode ser agendado. Exato. O CAPS-AD fica na Avenida Ângelo Moreira, se eu não me engano, um pouquinho pra frente ali do C1000, né? E daí, então, o CAPS-AD, ele envolve a questão de álcool e outras drogas, né? Sim. E daí, ele é porta aberta, pode ser buscado a qualquer momento ali do seu funcionamento, a equipe tá lá pra orientar e bem atender. E o CAPS-2, que no caso é a referência do município, atendem somente os nossos munícipes, né? Ele diz respeito aos transtornos graves. Então, eu tenho uma depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, alguém entrou em surto ali, a gente não consegue entender, mas alguém da família já tem uma demanda de saúde mental. Então, esse é o local pra buscar atendimento. Posso passar no postinho pra me encaminharem? Perfeito. Pode também. Ah, mas eu tô perto, quero ver como funciona? Passa lá também, a gente tem a equipe, né? O pessoal ali na recepção vai orientar de como funciona, de como as coisas são realizadas, né? O atendimento psicológico em si, no SAP, e os médicos especialistas da psiquiatria, neuro e demais profissionais, aí é necessário, então, buscar o postinho de saúde ali perto da, né, no bairro mesmo, perto de casa, pra que seja realizado o atendimento inicial, identificadas as demandas e daí os encaminhamentos necessários serem feitos. Ótimo. Dá pra, vamos deixar algum contato? Não, porque eu acho que é muito contato, então, como ela falou, procurar todos os CAPs, no caso, né? Isso, né, nós temos esses dois CAPs e qualquer dúvida, eu falo que o serviço que a gente tem sempre à disposição, né, tanto que tá no nosso território, tá ali perto de casa, é o postinho. O postinho vai te orientar como que funciona, como que chega até esse serviço, qual é o telefone, né, então o SAP, a gente tá ali, recente de casa nova, bem legal, próximo ao hemonúcleo, né, nós temos o nosso telefone fixo, que é o 3906-1159, qualquer dúvida também pode ligar, fica à vontade pra fazer contato, ou então, através da unidade de saúde, que daí lá tem o contato desses dois CAPs, explica certinho como que funciona pra eu acessar o serviço da psiquiatria, o serviço do neuro lá no CEM, eles explicam certinho. Neuro é no CEM? Neuro também é no CEM. Então, gente, agora vocês ficaram sabendo de tudo, né, o que que vocês devem fazer, onde procurar, vocês que estão precisando desse atendimento, que procuraram aí a doutora Gisele, então agora a doutora, a doutora Cátia passou isso pra vocês, ela que é psicóloga, então ela que é coordenadora, agora vocês ficaram sabendo algo mais a respeito da situação. Algo mais que você queira falar, por favor, fique à vontade e deixe o seu recado. Quero agradecer a oportunidade, né, nesse momento tão necessário pra falar da saúde mental, sei da preocupação de muitos nesse momento em se cuidar, buscar o cuidado pra alguém da sua família, pra um filho, né, eu reforço sempre que é importante dar o primeiro passo, não desanimem, né, a gente sabe da dificuldade em acessar alguns serviços do município, mas procura o postinho, se informa, veja como funciona, se de repente precisar, a Cátia falou tal dia lá, né, eu quero saber, quero conversar com ela, liga na Secretaria de Saúde, também faço atendimento ao público dando algumas orientações, a gente sabe também que uma demanda que preocupa muito as famílias são as questões das internações psiquiátricas, né, esse assunto também é tratado lá com a gente no setor de saúde mental, então a gente está à disposição pra esse assunto, se tiver qualquer dúvida eu estou à disposição, mas eu ressalto sempre a importância da gente estar próximo ao principal serviço de saúde do nosso direito, que é o nosso postinho. É verdade, eles estão atendendo, o atendimento do posto, os postinhos dos bairros, nós estamos falando, né, o atendimento, o horário de atendimento. Sete horas da manhã até as onze e trinta, depois as treze e trinta até as dezessete horas. É que é a hora que fecha tudo que é do município. Talvez, né, vai ter aquela situação, ah, procurei o meu postinho, eles estão atendendo só covid, né, tenta conversar ali na recepção, ver certinho como as coisas têm funcionado, a gente também está à disposição na Secretaria de Saúde, acho que conversando a gente consegue se organizar e articular os atendimentos necessários. Cátia, e as vacinas estão... Olha, eu sei que hoje, né, iniciou essa semana o grupo dos idosos de 89 anos, né, e acredito que conforme forem vacinados os grupos aí vão diminuindo as idades e vai chegando pra toda a população. começaram bem lá com os idosos e vão... Exato. Tomara a Deus que isso, né, venha mesmo e que... e que ter... ao menos mais segurança, o povo imunizado, né, a imunização é muito importante, a gente não sabe também se é 100%, mas enfim, já vai ajudar. Então, vamos torcer pra isso. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, nós todos. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Conte com a gente sempre. Obrigada. precisamos de você. Sim, eu tô à disposição também, sempre que necessário, se surgir algum outro assunto, algumas perguntas, algumas questões, eu volto também e a gente segue conversando. Isso mesmo, e precisamos. Eu vou para o comercial, na volta eu estarei na cozinha com a culinária pra vocês. e a gente segue E a gente segue